Olá a todos, vou-vos falar hoje sobre uma aplicação, o Mobizen, que permite espelhar a tela do tablet ou do smartphone Android no PC o Mobizen é instalado através da Play Store portanto vamos aqui aliás, a Play Store tem aqui no ecrã inicial vamos aqui a Play Store e escrevemos aqui, pesquisamos Mobizen cá está o aplicativo e depois instalamos por aqui, eu como já tenho instalado, aqui aparece-me aqui a opção de desinstalar ou abrir o Mobizen aqui podemos ler mais características do Mobizen a ligação ao telefone a ligação ao PC e por aí fora portanto, primeiro temos que descarregar a aplicação do Android e instalá-la no Android depois definimos um e-mail uma conta de e-mail e uma password para acesso ao Mobizen de seguida, vamos ao site www.mobizen.com e vamos descarregar, fazer o download da aplicação para o PC e instalamos a aplicação no PC não vou fazer isso porque já tenho isso feito portanto, tenho a aplicação aqui já instalada no PC depois é só, quando queremos fazer a ligação, é só ligar o cabo USB do smartphone ou do tablet do smartphone ou do tablet ao PC porque há vários modelos que só funcionam em Booster Mode ou seja, a ligação à internet não é suficiente para espelhar a tela do Android no PC portanto, temos aqui a internet ligada mas também temos que ter a ligação USB feita cá está, o Wi-Fi está ligado e tenho que ter o cabo USB e tenho que ter o cabo USB também ligado pronto, e por aqui, com esta aplicação conseguimos navegar navegar nos ecrãs do Android e espelhar a tela no PC pronto, era isto que eu tinha para vos dizer por agora se tiverem alguma dúvida quanto à instalação e à configuração do Mobizen podem indicar no meu canal se gostaram do vídeo coloco um like e subscrevam o meu canal até à próxima